Boa tarde a todas e a todos e também muito obrigada pelo convite. Eu vou fazer um pouquinho diferente, vou ler até para ser mais disciplinada com o tempo, mas antes eu pensei que também seria interessante trazer os meus primeiros três livros sobre Timor, o quarto está no pré-lo, como eu falarei, e estão aqui se alguém os quiser ver. Então, eu diria que a pesquisa sociológica, que é onde eu me situo, é em si mesma um campo privilegiado de interrogações que são produzidas sempre a partir do nosso lugar de observação e pronunciamento, onde interagem tanto os elementos teóricos como analíticos, biográficos, etnográficos, metodológicos, éticos, espirituais e até psicológicos. São as histórias recentes e longínquas, as experiências, um contingente de subjetividades, para usar as palavras de Donna Haraway, que lhe permitem ir para além da mera descrição da realidade. Apresentar o meu trabalho é apresentar-me a mim também e pronunciar a minha mitobiografia de enunciação. E consiste de tratar reflexivamente três questões. A primeira refere-se à minha relação de ativista social e cientista social, e como os modos de produção e instrumentalização do conhecimento em ambos os campos se tornaram distribuimentos de fundo. A segunda diz respeito ao trabalho que ao longo dos anos fui realizando com mulheres de vários continentes, em particular com as mulheres de Timor-Leste, e como isso me conduziu a caminhos improváveis e perspectivas desafiadoras do status quo feminista dominante. Finalmente, a minha condição de criatura de anacronismo histórico, que foi o comunismo português, pois biograficamente sou tanto contemporânea da pós-independência como das ruínas do mundo que lhe antecedeu, e que na poética timorense determinou que o meu nome só poderia ser Meta-Multi, preta-branca. A dinâmica das minhas experiências como ativista feminista nos movimentos sociais criou um lastro de ação que me envolveu e absorveu durante pelo menos duas décadas. A vertigem da ação solidária, e estou sendo a referir-me sobre a Timor-Leste em particular, porque em muitos casos urgente não dirime o conto bem nem os mais profundos questionamentos sobre os avis que fazem com que os ativismos possam ser eles também inúteis, cegos e socialmente e politicamente relevantes, porque se alimentam em grande parte de si mesmos e de uma espécie de laicização do imperativo escatológico da salvação da falha, incompetência ou absolvência do outro, neste caso timorense. Ao mesmo tempo, a minha condição de profissional de educação fez com que a minha reflexão e estudo se debruçassem e se confrontassem em miúdo com a literatura sobre a investigação à ação e a investigação à ação participativa. O contacto intelectual e pragmático com estas correntes de pensamento não só não apaziguou as descontradições e as dificuldades geradas a partir das minhas múltiplas experiências, como aprofundou as minhas dúvidas. A contrapultura científica que a investigação e a ação participativas anuncia aprofunda-se na inclusão e assunção das vozes das pessoas mais pobres e mais vulneráveis como parte constitutiva da construção do conhecimento. Colocar em evidência essas vozes, dar voz, criar espaço para essas vozes, que essas vozes emirjam e se tornem audíveis, tem sido para a investigação e a ação participativas uma tarefa que inclui também fratura e reinvenção da ciência. A minha praxis, tanto da ativista social, de professora e cientista social, alimentou-se abundantemente destas perspectivas e das leituras de pesquisas de Catriz, de Paulo Freire e da Neuides, Orlando Falteborda, Augusto Dual e a de muitos outros. E agora, a ministra da Cristina. Confirmada para mim a necessidade, porém, uma questão surgiu inevitável para mim. A própria ideia de dar a voz a alguém era em si mesma uma assunção de arrogância e elitismo hierárquico consentida por uma ciência que se vê a si mesma sempre como vanguardista. A minha atenção voltou-se, então, para as inúmeras vezes em que as vozes, nas ciências, nos ativismos, não são textos, mas meras legendas. Não são conhecimentos encarnados, nem narrações do real, mas, sobretudo, recitações mais ou menos instrumentalizadas do sofrimento alheio. O conhecimento, as decisões consideradas estratégicas, permaneciam uma prorrogativa de ativistas, dos líderes, de professores ou professoras progressistas, cientistas sociais, que, no fundo, se assumiam como intérpretes da miséria e da indigência das bocas, corpos e subjetividades que as pronunciavam. Esta disfunção tão aparente e tão existente teve como efeito em mim a procura de voltar à pesquisa com modo de compreender melhor os pressupostos da minha própria prática. Os caminhos da investigação científica e da reflexividade sobre ela mostraram-se misteriosos e difíceis, e mais do que respostas, radicalizaram os meus questionamentos e tornaram-me ainda mais perturbadora a minha busca acerca do conhecimento e da sagacidade que as deve conter para se tornar útil e reformativo. Estudar, refletir a partir de uma comunidade de aprendentes de ciências sociais, ensaiar outras e novas explicações, promover diferentes metodologias de trabalho e pesquisa, traçar outras condições para pensar e transformar o pensamento, levou-me a desejar aprofundar a minha experiência de diálogo purilógico e sem condições de partida. Comecei a entender que nem os feminismos, nem os pacifismos, nem a educação, onde fui convictamente à ativa, eram inocentes quando nomeavam as suas vítimas ou quando mostravam a sua condescendência intelectual para com elas. As relações de poder mantinham-se, a escatologia e a salvação também. A minha autoreflexividade, induzida por todos estes processos de meditação, pesquisa, trabalho e empírico, descrita e partilha com a minha comunidade de interpretação, que morena-se, enviadamente, e com aquela também que se designa a si mesmo da científica, foi rebatendo e destruindo quaisquer presunções e assunções que pretendam dizer o mundo e a sua diversidade sem ter que arredar pé na sua dota autoreflexão e solidariedade. Em segundo lugar, as vozes passaram a ser crescentemente audíveis, confrontadoras, desafiadoras e, sobretudo, vivas e ameaçadoras da minha desatenção e ignorância. Confirmada para a minha necessidade intrínseca de evitar soluções fáceis, a instrumentalização das vidas e das vozes das mulheres de timor, dos seus territórios, dos seus pactos, dos seus artefactos, começava então a estar em condições para perceber que os limites da ação científica são também éticas e estéticas de diversidade e que resultam em alteridade e numa permanente vigilância epistemológica que se converte no mais profundo ato da autoreflexividade. Pois bem, ao longo de 30 anos, comecei em 1983 a trabalhar com o Timor-Oeste, tenho vindo a trabalhar com mulheres e a fazer com elas... Com elas caminhos acerca dos significados controversos e divergentes sobre o que é ser mulher em Timor-Oeste e em outros lugares do mundo e o que quer dizer ser um ser sexualmente determinado como fêmea. Entre a raiva e a submissão, muitas mulheres em Timor-Oeste estão a construir ideias sobre elas e as outras mulheres e a fazer com que se mude de ideias sobre elas e sobre outras mulheres. Os desejos de muitas mulheres com as quais tenho estado, trabalhar e compartilhar muitas experiências, são meus também e estão quase sempre ligados à ideia de tabaco, qual tem a eliminação violenta e agressiva sobre a nossa mente, o nosso corpo, a nossa voz ou a nossa história. Não se trata, nem para mim, nem das mulheres timoreses, pelos meus estudos, de entrar na história porque já estamos nela, mas apenas de sermos sujeitos nela e dela. Durante todo o período de ativismo solidário e pela independência de Timor-Oeste, as mulheres foram as vidas e as vozes que sempre me entregaram mais. Por um lado, porque era notória a semelhança das suas experiências com as de outras mulheres que eu conhecia, mas ao mesmo tempo alguma coisa as diferenciava. Esta diversidade que continha em si mesma eventos de unidade foi acompanhando o desenvolvimento do meu pensamento acerca do poder das mulheres e das suas insurgências no cotidiano violento em que muitas lutam. Essa aproximação às mulheres de Timor-Oeste adquiriu uma densidade experiencial e reflexiva importante proporcionada pela minha participação como observadora no referendo de 1999 e em todas as viagens e estadias após o que fiz a Timor-Oeste a seguir. As mulheres em Timor-Oeste foram sempre hipervisíveis para mim e parte incontornável tanto da paisagem sociológica do país como da paisagem política, quer durante a guerra, num momento de transição como agora na construção do Estado moderno independente. É a elas hoje, a todas elas, que lhes endereço esta mucanda, na minha língua materna, mucanda, é carne, esta mucanda de amor, porque ao longo de todo este caminho de investigação compreendi que o índico ocidental que vem às costas orientais de África, Moçambique, onde eu trabalho também, e o índico oriental que vai até a ilha de Timor, é mais do que o oceano, é uma rota de saberes e também de laços com uma longa história ainda por contar pelas mulheres. E de tudo o que sei fazer, aqui fica o que melhor eu soube escrever o que foram as obras que eu nos trouxe na apresentação. Muito obrigada.